Como tirar fezes de passarinho de pisos e bancadas? Seus móveis que ficam do lado de fora da casa estão ficando cheios de fezes de passarinho? Ou você tem uma jacuzzi externa e os passarinhos gostam de fazer necessidades em cima da cobertura? Neste vídeo daremos algumas dicas que podem ajudar na hora de tirar fezes de passarinho de locais do lado de fora da casa, pisos, bancadas, chão e outras superfícies. Dicas para tirar fezes de passarinho de pisos e bancadas A maneira mais prática para remover fezes de passarinho de superfícies externas é usando uma mangueira para a água sair com pressão e soltar as fezes. Em seguida coloque em um borrifador 900 ml de água e uma colher de sopa de alvejante à base de cloro e borrife no local sujo de fezes. Dê várias borrifadas para remover as bactérias das fezes e deixe alguns minutos, pelo menos menos 20 minutos, sem mexer. Depois passe água novamente usando a mangueira para a água sair com pressão. Se depois disso ainda tiver fezes, passe uma esponja velha no local e depois jogue fora. Não use para outras coisas. Enxague novamente usando a mangueira. Se a mancha não sair com a solução acima. Misture em um balde 170 ml de alvejante à base de cloro com 3,8 litros de água morna e uma colher de sopa de sabão em pó. Passe em cima do local com fezes e deixe agir por alguns minutos, pelo menos, 20 minutos. Se necessário use uma esponja velha para esfregar o local. Depois jogue fora ou guarde somente para remover fezes de passarinho. Quando as fezes saírem passe água usando mangueira para a água sair com pressão e remover todos resquício de fezes. Cuidado, nunca misture amônia com alvejante, o gás formado na mistura é venenoso e pode intoxicar.